E aí, abelhudos que acompanham o meu canal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu trouxe mais uma daquelas dicas rápidas, hashtag DicaASF, para vocês acompanharem, tá bom? É mais uma planta incrível para as nossas abelhas nativas, que você pode plantar aí na sua casa para fornecer pasta meliponícola para as suas abelhas. É uma ótima fonte de pólen, uma ótima fonte de néctar e as abelhas amam. Só nesse exemplar que eu tenho aqui perto de mim, já vi mais de cinco espécies de abelhas, incluindo uma solitária e outras como tubuna, guaxupé, jatai, vi também iraí e algumas espécies de mirins. Isso tudo só nesse exemplar dessa planta. E eu acho que você já deve ter visto essas florzinhas aqui em algum lugar e esse tipo de folhagem também. Esse daqui é o feijão guandu, muita gente tem plantado pelo Brasil todo, ele nasce praticamente no Brasil todo e é uma ótima fonte de pasto meliponícola para as suas abelhas. Ele é um excelente produtor de pólen e as abelhas amam o pólen dele, amam mesmo. Esse feijão guandu aqui é a variedade avermelhada. Mas também tem a variedade amarelada, tem outros tipos de coloração, alaranjada, que também são variedades de feijão guandu e também podem ser plantadas para fornecimento de pólen de néctar para as suas abelhas. E o feijão guandu em si é uma planta muito fácil de ser cultivada. Eu já consegui cultivar o feijão guandu em casa. Por estaquia ele pega muito bem. É só, por exemplo, você pegar um galho que está nessa bifurcação aqui. Está vendo essa bifurcação? Então, se a gente pegar, por exemplo, esse galho que está na bifurcação aqui, a gente consegue fazer uma estaquia com ele. Eu sempre deixo a planta uma semana ou duas semanas na água até ela começar o processo de enraizamento e depois eu passo para a terra. Ou se você preferir colocar direto na terra, colocar algum tipo de fertilizante, algum tipo de adubo para fortalecer a planta e para possibilitar um enraizamento com maior facilidade, também vai ajudar a propagar essas mudas de feijão guandu. E se você tiver um pé próximo da sua casa, é só pegar uns galinhos, não vai fazer mal ao pé. E você vai conseguir várias mudas de feijão guandu para você plantar aí e fornecer um pasto meliponícola de qualidade para as suas abelhas. Espero que você tenha gostado de mais uma dessa dica abelhuda que eu estou fazendo para vocês. Já fiz a dica do manjericão. Se você não assistiu, vale a pena assistir também, porque tem dicas incríveis lá naquela plantinha que é muito usada. Além disso, é importante citar que o feijão guandu também pode fornecer um bom rango para você. O feijão guandu pode ser cozido, pode ser feito refogado, pode ser comido como salada, só um refogado básico e fica uma delícia. Eu particularmente adoro feijão guandu. Então vale a pena colocar na nossa lista de plantas para pasto meliponícola o feijão guandu. Um exemplar tão lindo, tão fácil de cultivar e tão rápido de propagar que pode ser uma ótima fonte de pasto meliponícola para as suas abelhas se aí na sua região tem escassez de pasto meliponícola ou até mesmo para incrementar uma região que já tem pasto meliponícola e acaba fornecendo muito mais ainda. Ele não cresce muito e é uma ótima pegada para você, tenho certeza. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima dica rápida. Hashtag DicaASF aqui no canal Abelhando Mundo Afora. Fui!